Prisciuma teve resposta positiva para o efeito suspensivo do lateral esquerdo Miguel Trauco. Com isso, ele está liberado para jogar e à disposição do técnico Cláudio Tencati para o confronto com o Vasco neste domingo. O peruano foi julgado nesta sexta-feira no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva STJD e punido com dois jogos de suspensão após a expulsão no jogo contra o Cuiabá. Os adrogados do clube catarinense na sequência entraram com o pedido de efeito suspensivo para que o atleta pudesse jogar neste domingo, já que o lateral esquerdo Marcelo Hermes já vai cumprir suspensão. Agora, segundo o departamento jurídico, o clube aguarda um novo julgamento. O Tigre finaliza a preparação na tarde deste sábado no CT Antenor Angeloni. E Silma e Vasco se encontram no domingo às 16h de Brasília pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Heriberto Usse. Veja também.